O presidente da república, senhor presidente da câmara dos deputados que indeferiu o pedido, cometeu crime de responsabilidade que coagiu o ministério público, de público, é público notório e dispensa provas. Nós não podemos admitir um país onde alguém, uma autoridade, por mais importante que seja, como é o caso do presidente da república, ele se sinta acima da lei. E quando o presidente da república ataca o ministério público, ele fere, ele ultrapassa o limite da lei. Quando o presidente da república age para que a CPI dos bancos do Senado seja limitada à investigação do Marque do Fonte Cidã, reunindo seus líderes com o seu chefe de gabinete civil, adiando o depoimento do ex-presidente do Banco Central, Chico Lopes, é uma exorbitância no ato legal de governar o país.